Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. A Evangelha da Sista Pública A Evangelha da Sista Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 30 de junho celebra a igreja a vida desse grande santo, Beato Januário Maria Sarnelli. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Os santos protomártires da Santa Igreja Romana, que, acusados de provocar o incêndio da urbe, por ordem do imperador Nero foram cruelmente mortos com vários suplícios, uns foram expostos aos cães cobertos com peles de animais e por eles devorados, outros crucificados e outros lançados ao fogo, para que, ao declinar o dia, servissem de lâmpadas noturnas. Todos eles eram discípulos dos apóstolos e primícias dos mártires que a Igreja Romana ofereceu ao Senhor. Morte no ano 64 Em Alexandria, no Egípcio, São Basílides, que, no tempo do imperador Cetímio Severo, tendo procurado proteger dos insultos de homens impudicos à Virgem Santa Potamiena que ele conduzia ao suplício, recebeu dela a recompensa deste piedoso ofício, e graças às suas preces, converteu-se a Cristo e, após um breve combate, também ele foi mártir glorioso. Morte no ano 202 Em Limoges, na Aquitânia, território da atual França, São Marcial, bispo Morte no ano 250 Em Lemens, na Nêustria, hoje na França, São Bertrano ou Berticrano, bispo, pastor pacífico e dedicado aos pobres e aos monges Morte no ano 623 Em Salzburgo, na Baviera, atualmente na Áustria, Santerentrudes, primeira abadeça do Mosteiro de Nomber e sobrinha de São Ruperto, a quem ajudou na evangelização com obras e orações Morte no ano 718 Em Salanigo, perto de Vicenza, na Itália, São Teobaldo, presbítero iremita Que, nascido dos condes de Champagne, nobres da França, juntamente com seu amigo Gualter, por amor de Cristo renunciou às honras e riquezas e preferiu as peregrinações, a pobreza e a solidão Morte no ano 1066 Em Nitra, junto ao rio Vague, nos Montes Cárpatos, na atual Eslováquia, o passamento de São Ladislau, rei da Hungria, que reestabeleceu no seu reino as leis cristãs introduzidas por Santo Estevão, reformando os costumes e dando-lhe próprio exemplo de grande virtude Na Croácia, unida ao reino húngaro, trabalhou intensamente para a propagação da fé cristã e estabeleceu a sede episcopal de Zagreb Morreu quando se preparava para a guerra com os boêmios e o seu corpo foi depois sepultado em Orádia, na Transilvânia, região da atual Romênia Morte no ano 1095 Em Bamber, na Francônia, na odierna Alemanha, Santo Otão, bispo, que evangelizou com grandes elos pomeranos Morte no ano 1139 Em Osnabrique, na Saxônia, também na atual Alemanha, Santo Adolfo, bispo, que acolheu no mosteiro de Altencampo a observância cisterciense Morte no ano 1224 Em Londres, na Inglaterra, o Beato Felipe Powell, presbítero da Ordem de São Bento e Mártir, natural do país de Gales, que, no reinado de Carlos I, capturado num barco que se dirigia para a Inglaterra, por ser sacerdote foi conduzido ao patíbulo de Tibur Morte no ano 1646 Em Raiduon, cidade do Tonquim, hoje no Vietnã, São Vicente do Yen, presbítero da Ordem dos Pregadores e Mártir, que, no tempo do imperador Mingmango, morreu degolado em ódio à fé cristã Morte no ano 1838 No território de Shendun, junto de Jiaói, no Ibei, província da China, os santos Raimundo Li Kuanzen e Pedro Li Kuanhui, mártires, que, sendo irmãos, durante a perseguição movida pelos sequazes da seita Vietuon deram glorioso testemunho de Cristo Um deles, conduzido ao Templo dos Gentios, recusou prestar culto aos falsos deuses e morreu flagelado O outro foi assassinado com semelhante crueldade Morte no ano 1900 Em Elvive, na Ucrânia, a comemoração do Beato Zenon Kowalik, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor e Mártir, que, no tempo de um regime hostil a Deus, em dia incerto deste mês mereceu receber a coroa de glória Morte no ano 1941 Em Winnipeg, na província de Minitoba, no Canadá, o Beato Basílio Velikovsky, bispo da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, que, por exercer clandestinamente o ministério entre os cristãos católicos do rito bizantino, foi cruelmente atormentado na sua pátria pelos perseguidores da fé e, associado ao sacrifício de Cristo, morreu no exílio Morte no ano 1973 Vida do Beato Januário Maria Sarnelli Santificar a Cristo como Senhor em vossos corações Estas palavras da Carta de São Pedro também lançam luz sobre a intensa e frutuosa atividade apostólica que Januário Maria Sarnelli, redentorista, deixado tanto nas pregações às pessoas quanto nos seus numerosos escritos. A comunhão íntima e pessoal que teve com Cristo era fonte constante de seu zelo pastoral incansável Sua vida humana e religiosa, como a de Santo Afonso Maria de Ligório de quem ele era um amigo e colaborador, foi expressa de uma forma particular, em uma acentuada sensibilidade em relação aos pobres, aproximou-os à luz da sua realidade como filhos de Deus Sua evangelização era caracterizada por grande dinamismo, e ele foi capaz de conciliar o compromisso missionário com o descritor e o ministério sacerdotal, não menos desafiador, conselheiro e guia espiritual Enquanto prosseguia nos padrões culturais da época, o novo Beato nunca negligenciou a procurar formas renovadas de evangelização para enfrentar os desafios emergentes E por que, apesar de ter vivido em um período histórico em muitos aspectos longe do nosso, Januário Maria Sarnelli pode ser encaminhado para a comunidade cristã de hoje, no limiar do novo milênio, como apóstolo que se abriu para receber toda inovação útil para um anúncio mais incisivo da mensagem perene de salvação Papa João Paulo II, a homilia de beatificação, em 12 de maio de 1996 Januário Maria Sarnelli, filho do barão de Siorani, nasceu em Nápoles no dia 12 de setembro de 1702 Quando tinha 14 anos, acompanhou a beatificação de Francisco Regis e decidiu tornar-se um jesuíta Foi logo desencorajado por seu pai, devido à sua pouca idade Começou então os estudos de jurisprudência e se doutorou em leis eclesiásticas e civis em 1722 Logo se destacou na Associação dos Advogados e se inscreveu na Ordem dos Cavaleiros das Profissões Médico-Legais, dirigida pelos pios operários em São Nicolau de Toledo Entre as normas desta associação, havia a obrigação de visitar os doentes no Hospital dos Incuráveis E foi neste ambiente que ele se sentiu chamado ao sacerdócio Em setembro de 1728, tornou-se seminarista e foi encardinado pelo cardeal Pignatelli, como clérigo na paróquia de Santana de Palazzo No dia 4 de junho de 1729, com o objetivo de estudar em condições mais favoráveis, tornou-se interno no Colégio da Sagrada Família, conhecido como Colégio Chinês, fundado por Mateus Ripa No dia 8 de abril do ano seguinte, deixou o colégio e no dia 5 começou o noviciado na Congregação das Missões Apostólicas No dia 28 de maio de 1731, concluiu seu noviciado e a 8 de julho do ano seguinte, foi ordenado sacerdote Durante esses anos, além de visitar o hospital, ele se empenhou em ensinar catecismo às crianças que já eram obrigadas a trabalhar Visitava também os velhinhos no asilo de São Januário e os condenados perpétuos e que se encontravam internados por doenças Nesses anos, ele desenvolveu uma amizade com Santo Afonso de Ligório e entrou em contato com seu apostolado Juntos eles se dedicaram a ensinar catecismo aos leigos adultos, organizando reuniões à noite Após sua ordenação, foi designado pelo cardeal Pignatelli, diretor de instrução religiosa na paróquia de São Francisco e São Mateus, no bairro espanhol Tornando-se consciente e preocupado com a realidade gritante da corrupção de meninas, decidiu canalizar suas energias contra a prostituição Neste mesmo período, 1733, ele corajosamente defendeu seu amigo, Afonso de Ligório, contra críticas infundadas e injustas Após a fundação da Congregação Missionária do Santíssimo Redentor, em escala, no dia 9 de novembro de 1732 Em junho de 1733, tendo ido à escala para ajudar os redentoristas na missão de Ravelo Decidiu tornar-se também redentorista, continuando ao mesmo tempo a ser membro das missões apostólicas Após sua entrada para a Congregação, em abril de 1736, ele se dedicou sem restrições às missões paroquiais e a escrever Escreveu principalmente em defesa das meninas em perigo Também escreveu sobre a vida espiritual trabalhava a tal ponto que chegou à beira da morte Com o consentimento de Santo Afonso, voltou a Nápoles para tratamento da saúde e lá retomou seu apostolado de recuperação das prostitutas Fazendo um apostolado redentorista juntamente com as missões apostólicas, ele incentivou a meditação em comum junto aos leigos, ao publicar O Mundo Santificado Fez também campanhas contra a blasfêmia, em outro livro que escreveu Em 1741 participou com Santo Afonso na grande missão pregada nos arredores de Nápoles, em preparação à visita canônica do cardeal Spinelli Apesar da precariedade de sua saúde, continuou a pregar até o fim de abril de 1744 Quando sua saúde decaiu e ele muito doente voltou a Nápoles, onde morreu no dia 30 de junho com a idade de apenas 42 anos Seu corpo jaz na igreja de Siorani, a primeira igreja redentorista Januário Maria Sarnelli nos deixou 30 escritos, entre meditações, teologia mística, direção espiritual, leis, pedagogia, temas morais e pastorais Devido a seus trabalhos sociais em defesa da mulher, é considerado um dos mais importantes autores que tratou deste assunto na Europa, na primeira metade do século XVIII Beato Januário Maria Sarnelli Rogai por nós